Olá, pessoal! Boa noite! Estamos ao vivo começando o programa Notícia dos Famosos, estreia hoje aqui pela página oficial da TPFest. Sejam todos muito bem-vindos! Notícia dos Famosos TPFest, com o apoio do Três Pontas Urgente. Deixe o seu like, deixe o seu boa noite aí pra gente. E se vocês quiserem anunciar com o grupo TPFest, só entrar em contato pelo suporte de atendimento que é para todo o Brasil, 35991050329. E deixe aí o seu boa noite, nós vamos começar aí o Notícia dos Famosos. Na próxima semana aí nós vamos ter quadros novos aqui no programa Notícia dos Famosos. E vamos começar aí falando hoje sobre a Cintia Dicma, ela que é a esposa do Pedro Scooby, né? Exibiu a sua barriguinha aí de grávida, ela que espera o primeiro filho aí de Pedro Scooby, ele que já é pai de três filhos, né? Do dom, da lisa e do bem. Agora tá super feliz aí com mais um neném chegando, ele que vai ser papai aí novamente. E essa é a foto, né? Da Cintia Dicma, que divulgou aí, mostrando a sua barriguinha aí do nenenzinho já crescendo. E vamos pra próxima notícia, que é de Viviane Araújo, ela que está quase na reta final aí da gravidez, está no sétimo mês de gravidez e publicou os ensaios fotográficos, né? E fez aí o maior sucesso, ela que espera aí a chegada de Joaquim, né? Que está previsto para chegar no mês de setembro, recebeu elogios nessas publicações que ela fez, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Desse ensaio fotográfico, recebeu elogios tanto dos seguidores, como também de famosos, como Gretchen, Lexa e também a Cacau Prostácio. Então tá aí, Viviane, muito feliz à espera aí do Joaquim e bastante ansiosa. E nossa próxima notícia é da ex-BBB Lumena, né? Ela que entrou recentemente para uma plataforma de um site brasileiro de conteúdos adultos e após 10 dias, né, produzindo esses conteúdos adultos, ela já faturou 100 mil reais. E disse que está muito feliz e que bastante animada e que vai continuar produzindo esses conteúdos adultos aí e não vai parar, não. Então tá aí, Lumena, faturando em 10 dias 100 mil reais. E vamos para a próxima, Regina Cazé. Regina Cazé mudou o visual, como vocês estão vendo aí. Ela está loira, pessoal, isso mesmo, para viver uma nova vilã na novela Todas as Flores. É uma novela de João Emanuel Carneiro, que é uma produção inédita aí para o catálogo da Google Play. Então, será pela Google Play, então ela assume aí um novo visual loira e ficou bem bonita aí, Regina Cazé. E quem assumiu um novo visual também foi o ator Maurício Matar, né? Ele que está com 58 anos, fez aí uma harmonização facial e compartilhou com os seus seguidores, né? Ele disse que gostou bastante do resultado, é a primeira vez que ele mexe, né, no rosto. Fez com o procedimento aí com muita cautela, com muito critério também e adorou os resultados. E ficou bem diferente, como vocês podem ver aí na foto. E a nossa próxima notícia é da atriz e apresentadora Ana Furtado, que anunciou aí o fim do seu contrato com a Rede Globo, né? Após 26 anos aí de casa, ela deixa a Globo. Então, essa foi a notícia dos famosos. Para quem quiser ser apoiador do programa Notícia dos Famosos, só entrar em contato com o suporte de atendimento que é para todo o Brasil, ter aí o seu banner divulgado aqui no programa Notícia dos Famosos. 35-991-050329 ou você pode chamar também lá no chat, no www.tpfest.com.br E agora vamos para o paparazzo. Paparazzo de hoje aí trouxe o flag aí do Diego Alemão. Ele foi fragado na praia aí da Orla, da Barra da Tijuca, com a sua namorada Andressa Malusselli, curtindo aí uma praia nesta semana. E o segundo fraga aí do paparazzo é do casal, né? O ator Carlos de la Vecchia e do autor Carlos Emanuel Carneiro, né? O casal estava aí passeando no shopping do Rio de Janeiro também, bem feliz. E vamos aí para o quadro dos cinemas, notícia dos cinemas para vocês. E a gente fala aqui do ator Marcos Palmeira, que será homenageado com o troféu Oscarito no Festival de Cinema de Gramado. Para quem não sabe, o ator Marcos Palmeiras começou aí nas telinhas aí aos 5 anos de idade e já tem aí mais de 40 produções. E o evento será realizado do Festival de Gramado de Cinema do dia 12 ao dia 20 de agosto, no qual aí o ator será homenageado. E a nossa próxima notícia do cinema é sobre o Oscar 2023, que divulgou aí a lista, né, dos nomes de 397 convidados que vão participar da votação, né, da premiação do Oscar 2023. E entre eles, os nomes brasileiros, está aí de Celton Mello, o ator Celton Mello, também vai participar da votação o diretor Bruno Barreto, o diretor Jefferson Dê e a produtora Sara Silveira, a executiva Ilda Santiago, o documentarista Emílio Domingos e o engenheiro de som Valdir Xavier. Esses são os nomes aí que compõem, né, uma cadeia aí de jurados que vai estar participando do Oscar 2023, que é formado, como eu disse, de 397 convidados de 54 países para a votação. E a nossa próxima notícia do cinema é a diretora e cineasta britânica, a Sam Taylor, que é a diretora aí que produziu os 50 tons de cinza, ela foi escalada para dirigir aí o longa, que vai contar a vida e a carreira, né, de Emily Weinenhauser, que vai se chamar o filme aí Black to Black, né, então vai falar desde o início da carreira da cantora até a vida pessoal e também a carreira. Ela que faleceu aí em 2011, já teve várias, né, bibliografias gravadas, mas essa aí promete, devido a ser escalada, né, a produtora dos 50 tons de cinza, a Sam Taylor. E a produção já começou aí, viu, pessoal? E vamos para o nosso mural de recado, lembrando que quinta-feira que vem tem programa Notícia dos Famosos aqui pela página oficial da TP Fest e estreia dois quadros novos aí pra vocês, que é surpresa aí na próxima quinta-feira, vocês vão estar conferindo aí dois quadros novos que entram aqui no programa Notícia dos Famosos pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube, canal TP Fest, temos também o canal do nosso apoiador, que é o Três Pontas Urgente, então se inscreva lá no canal do YouTube, né, e fique por dentro de todas as notícias também. E segue a gente no Insta, arroba imprensa TP Fest, arroba estúdios TP Fest, e arroba três pontas urgente, né, venha fazer parte aí do fã-clube, arroba TP Fest também no Insta, então estão todos aí convidados, eu espero vocês na nossa próxima quinta-feira com o programa Notícia dos Famosos, com a estreia de dois quadros novos aí, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Agradecendo ao pessoal que entrou, audiência de todos vocês, do Insta, do YouTube, do Facebook, o pessoal do TikTok também, que adora aí as fofocas, né, da celebridade, então uma boa noite a todos vocês, uma ótima aí semana também a todos, e a gente se vê no nosso próximo programa, quinta-feira que vem. Tchau, tchau, pessoal!